Eu vi o antes e o depois Como posso explicar O amor Transformou Este mundo sem A Igreja Assembleia de Deus em Matões do Norte Por meio da Secretaria de Missões Realizou mais uma edição do projeto Mobilização Missionária no povoado Palmeiral 2 O projeto missionário contou com a participação efetiva De mais de 100 voluntários Das várias congregações do campo Que prestaram serviços gratuitos para a comunidade Como corte de cabelo masculino e feminino Tratamento de beleza Distribuição de roupas Recreação infantil Atendimento de enfermagem Atendimento com fisioterapeuta Atendimento jurídico Aconselhamento pastoral E muitos outros serviços Esse é o papel da Igreja Nós fomos chamados para isso Não só para trazer uma palavra de fé Mas também para abençoar o povo É um marco na nossa história Do nosso povoado E que vai ficar na lembrança Tanto dos novos quanto dos mais velhos Que estão aí Vamos contar essa história da Igreja A ação foi celebrada com muita alegria E várias equipes realizaram visitas domiciliares Levando a mensagem de esperança Através de uma grande evangelização A mobilização faz parte do ID de Jesus E a Igreja ter feito isso com muita propriedade Levando a palavra de Deus Levando o Evangelho que salva O Evangelho que cura O Evangelho que liberta E também a ação social Que faz parte da vida do ser humano Do dia a dia O social que envolve toda a comunidade A festa foi encerrada com um grande culto De adoração a Deus E várias apresentações ilustraram a programação Uma linda ação que foi considerada Edificante e gloriosa Onde várias vidas aceitaram a Jesus Igreja Assembleia de Deus de Matos do Norte Anunciando que Jesus Cristo é o Senhor Somos Deus de Matos do Norte